E quarta-feira é dia de comentário musical com o Paulo Moreira, o Jorge Fonseca já está aqui com a gente também, mas Paulo, vamos às dicas da semana, como sempre traz, Cláudio. Dicas da semana é a seguinte, duas gerações bem diferenciadas de, abre aspas, né, roqueiros, fecha aspas, aqui de Porto Alegre estão lançando o disco. O primeiro deles, um super veterano, um cara que está sempre aí, há 50 anos fazendo música, começou no Som 4, passou pelo Liverpool, pelo Bicho da Seda e finalmente, né, estava na hora, né, seu Cláudio? Cláudio Veracruz lança seu disco, Vagalume, seu primeiro disco solo, o Cláudio, o Jair estava me lembrando aqui, é verdade, o Cláudio que estava em 1978, um dos integrantes do lendário disco Paralelo 30, que foi produzido pelo Juarez e que, de lá para cá, o Cláudio andou na noite, tocou com um monte de gente, ao mesmo tempo em que ia compondo suas canções e o Cláudio faz um disco muito legal, com canções muito bonitas e interessante. Cláudio, muito musical, toca teclado, toca baixo, toca guitarra, canta bem e tem como parceiros, grandes poetas como o Paulo Bufara, como o Sérgio Napp, quer dizer, letras inspiradas, interessantes e o trabalho do Cláudio sempre muito bom, acompanhado de duas feras, né, Renato Mugeico e Edinho Espírula, sem falar das participações, tem o Calito Magajanes nas participações também. Muito legal o disco do Cláudio Vagalume. A gente pula 50 anos, né, vem agora para os anos 2010 e esse disco maravilhoso já é um dos melhores discos do ano. A capa já é muito interessante, o disco da banda Renascentes faz parte dessa turma nova que está chegando aí na música aqui de Porto Alegre, onde a gente estava conversando aqui, eu e o Juarez antes, e a Ramil, que se fosse o Marcelo Frué e os cozinheiros e os renascentes que fazem essa música que já não é mais rock, já não é mais MPB, já não é reggae, já não é blues, é um pouco de tudo. E, na verdade, essa geração, o grande lance delas é o seguinte, eles não têm medo de arriscar, não têm medo de fazer tentativas de procurar melhorar o seu trabalho musical. Grande disco dos renascentes, composições muito boas, letras incisivas e aqueles timbres de teclados que a gente nunca mais tinha ouvido falar, estão todos ali e todos, o melhor de tudo, a serviço da música. Renascentes, o disco novo, eles fizeram um show de lançamento semana passada, tiveram que fazer sessão dupla, porque estava completamente lotado. Estiveram aqui no programa também, aqui na Estação Cultura. É, estiveram aqui no programa, né, na quarta-feira passada. Então, é, vale a pena conferir. Vaga Lume, do Claudio Veracuzzi e o disco dos renascentes, essa banda nova que está chegando aí. Sessão Jazz de hoje. Sessão Jazz de hoje, a gente vai fazer um pequeno passeio pela carreira do pianista, compositor, arranjador, César Camargo Mariano. A gente vai começar lá em 1966, num disco maravilhoso do César, chamado Octeto de César Camargo Mariano, o César misturando samba, jazz e bossa nova e vai terminar num disco de 2001 chamado Nova Saudade, o César já gravando nos Estados Unidos, ele demora há bastante tempo. Hoje, oito da noite, na quarta temática do Sessão Jazz, César Camargo Mariano. Aí, obrigado Paulo, eu pedi para ficar. FM Cultura, né? É, 7,7, é isso aí, obrigado Jarejo. Legal, porque agora o nosso assunto, né, nós vamos falar de um fenômeno musical iniciado em 71 com a Califórnia da Canção Nativa. Em mais de 40 anos foram criados 248 títulos de festivais em 143 municípios gaúchos. Após inúmeras edições consecutivas, foram gravados 1.115 discos. Estes dados ilustram a importância do movimento nativista para a profissionalização do músico aqui no Estado. Esta história está sendo celebrada desde o ano passado com o trabalho que inclui pesquisa, exposição e um grande show que está rodando no Rio Grande do Sul. Para falar do projeto, jornalista Juarez Fonseca, que é o diretor artístico do Memorial dos Festivais. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Tudo bem, Juarez? É, o show, tudo bem. O show é, já teve em Bruguaiana, em Santa Rosa, em Osório, em Encantado. Hoje vai a Taquara, amanhã em Porto Alegre e na sexta-feira em Rio Grande, onde termina esse ciclo de apresentação do espetáculo. O show, eu selecionei mais ou menos 25 músicas entre 100 de vários festivais. Claro que a Califórnia tem um número maior porque ela foi realmente o festival mais importante do ciclo. Primeiro e o mais importante. Uma tarefa difícil, né? Selecionar o repertório dentre tantos clássicos da música do Estado. É, parece difícil, mas não é tão porque elas se destacam muito, entendeu? Essa produção inicial dos dez primeiros anos é uma produção muito destacada. E todos os clássicos vêm daí, né? Depois, aí uma outra que, digamos, aparece assim, né? Se destaca, mas o número principal vem dos dez primeiros anos dos festivais. Sim. O grupo, né? Que toca nesse show. É, o grupo é um... tem dois artistas de frente de palco, que são os cantores, os intérpretes, que são o Chico Saratti, que é um cara super conhecido, vários discos lançados e tal. Com história nos festivais. Com história nos festivais. E Adriana Esperandir, que é uma cantora, uma ótima cantora de Osório, que também tem percorrido um grupo dela chamado Esperandiris, que é o marido dela, Adriano também, e o irmão do marido dela, Christian, que é um tecladista e arranjador. Ambos são arranjadores, ambos fizeram os arranjos do show. Eles têm participado de muitos festivais pelo Brasil e têm sido muito premiados, os Esperandiris, né? E Adriana como intérprete, né? Então são os dois, o Chico Saratti e ela na frente. O Samuca do Acordeon, que é um outro instrumentista de primeira linha no Rio Grande do Sul, um cara, assim, super eclético, que vai tanto da música regional como no Choro, na Bossa e tal. Outro, outro músico de Osório, né? De Osório também. Não, ele é de Santo Antônio da Patrulha. É, mas está ali, né? Está ali, no litoral norte. E tem o Chicão Dornelis, que também é um percussionista histórico do Rio Grande do Sul, de festivais, de shows, de muitos discos gravados. É uma banda que, diz o Adriano, toca guitarra e violão, o Christian, teclados. Tem o Sandro Bonato, que toca bateria, o Lucas Isvael, contrabaixo e eu acho que disse todos. Legal. Para contextualizar um pouco, né? Esse recorte dos festivais nativistas, Juarez. Teve outros festivais aqui no Estado antes, né? De começar esse movimento, antes da Califórnia. Porque acabou fazendo esse recorte e também no show aparece um repertório dos festivais em âmbito nacional, né? Fazendo uma referência. Porque, assim, eu tenho a tese de que a Califórnia, da Canção Nativa, que é o primeiro festival, em 71, se insere no ciclo dos festivais. Naquilo que o Zuzo Amidimelo chamou de A Era dos Festivais, que tem um livro sobre isso, né? Ou seja, não havia antes outros festivais. Os festivais começam com a TV Record, depois com a Globo, com o FIC. E teve, aqui em Porto Alegre, teve dois, teve quatro festivais, dois da Faculdade de Arquitetura. Um festival universitário da música popular brasileira e outro festival chamado Festival, como é, Festival Sul Brasileiro da Canção. E aí depois vem a Califórnia, né? Então a Califórnia se insere nesse ciclo, porque todo o Brasil tinha festivais de música, com o mesmo formato de 36 músicas classificadas, 12 músicas selecionadas para a final, um disco, premiações, troféus, exatamente como a Califórnia fez. Então nós, linkando a Califórnia com o Brasil, a gente começa com um pupurri, o show começa com um pupurri de grandes vencedores dos festivais nacionais, como o Arrastão, para não dizer que não falei de flores, Disparada, a Banda, enfim. Clássicos nacionais. Isso. Depois passa por uma música chamada O Gaúcho, que é do Raul Lovanger, que foi apresentada no segundo Festival Sul Brasileiro da Canção, aqui em Porto Alegre. Tiveu o segundo lugar no Festival, que foi vencido pelo Túlio Piva, com Pandeira de Prata. E o Gaúcho, do Raul Lovanger, é a primeira música da juventude, ou dessa juventude universitária, dos novos compositores urbanos, que usa a temática do Gaúcho. Que vai marcar os festivais no Estado. Sim, que é a temática básica dos festivais do Estado. Aí então depois entram as músicas da Califórnia da Canção, do Musicanto, da Tertúlia, da Moenda, enfim, de todos os outros festivais, da Ciranda, enfim, de todos os principais festivais. E são só clássicos. O público canta a maioria deles em uníssono, porque são músicas muito conhecidas, como, por exemplo, Canto Alegretense, Céu, Sol, Sul, Terricor, Negro da Gaita, Esquilador, Cantigas de Rio e Remo, e por aí vai. Juanezo, eu tivesse uma preocupação de não fazer um show nativista per se, assim, ortodoxo, nessa mostra do memorial. Os arranjos, a concepção do trabalho, tem como base a música do Rio Grande do Sul, mas sempre sendo vista de uma maneira universal. O tratamento é universal. Isso não é novidade. Sim, já está acontecendo há bastante tempo. As músicas, não, estou falando, indo bem ao passado, indo há 50 anos atrás, ou mais de 50 anos atrás. As músicas gravadas no início dos CTGs, como o Negrinho do Pastoreio, como aquelas músicas do Barbosa Lessa, as danças folclóricas do Rio Grande do Sul, todo aquele repertório dos Galdérios, do Conjunto Ferropilha, era música gaúcha com tratamento universal, tratamento de orquestra e tudo mais. Então, isso aí, o que nós estamos fazendo no show é tirar do galpão e botar no teatro as músicas. Então, tem um tratamento universal e fica lindo, o público adora, porque isso dá uma... Não que a música regional, feita de forma mais crua, não seja digna, mas dá um tratamento de dignidade para esse repertório, que é o repertório clássico, o repertório do Cânone do Rio Grande do Sul, que vai ser cantado daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, entendeu? São músicas que não vão se perder. Legal. Bom, a gente vai registrar, o Estação Cultura vai estar registrando o show aqui em Porto Alegre, mas o festival hoje, o show vai se apresentar em Taquara, a partir das 7h30 da noite, no pátio da Facate. Em Porto Alegre, como eu falei, no Teatro Bruno Kieffer, Casa de Cultura, Mário Quintana. Às 19h30. Às 19h30. E sexta-feira, em Rio Grande, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também, 19h30. Obrigado pela participação de vocês no programa. Obrigado, gente. Bom, e a Estação Cultura de hoje fica por aqui. Para encerrar, a gente vai ver e ouvir o Raimundo Fagner, cantor e compositor, se apresenta amanhã aqui em Porto Alegre. E o show está marcado para as 9h da noite, no Auditório Araújo Viana. Tchau, até a próxima.